Música Fala galera, nós nerds, sargento rock 1967, estamos aqui na Logitech, eu vou falar com Jairo Rosembit, presidente da Logitech Brasil, tudo bem Jairo? Tudo ótimo, obrigado pela visita. Nós é que agradecemos a sua recepção. Jairo, panorama geral da Logitech hoje na BGS. Excelente, nosso stand super lotado, todo mundo querendo conhecer nossas novidades, a gente tem várias atrações também, então panorama muito bom, melhor impossível. Quais são as novidades para a fera? A gente trouxe produtos muito legais, um ponto que a gente trouxe muito legal é com relação aos produtos sem fio, então a gente trouxe produtos, tanto mouse, teclado, headset, a gente quer tirar, às vezes o gamer tem um certo receio de produtos sem fio, só que a Logitech ela conseguiu quebrar essa barreira quando jogadores profissionais começaram a ganhar os campeonatos, um exemplo é o Overwatch, o Profit, ele ganhou como o melhor jogador do torneio, jogando com mouse sem fio. E aqui na BGS você pode testar, tem uma área especial sem fio para testar headset, teclado, mouse, e ver que não tem nenhum delay, que não tem latência, que a bateria, a gente tem um sensor light speed, é uma altíssima tecnologia e ajuda muito na hora do jogo, então isso é um ponto bem legal. Outro ponto é a linha Astro, que a Logitech comprou no ano passado e a gente tem novos lançamentos, e que é focada, a Logitech G foca em PC game e a Astro foca mais em console, e os produtos da Astro são impressionantes, além da qualidade, você já viu um fone, vou te mostrar uma coisa, você já viu um fone fazer isso aqui, ou assim, já tinha visto isso alguma vez, não faz nome da aflição. E a gente tem os lançamentos da Astro, que é o A50, também segue nessa tendência sem fio, então é um baita sucesso, na verdade acabou, hoje a gente está na sexta-feira, todos os produtos que a gente trouxe para a feira já acabou. Impressionante o sucesso desse produto. E outra divisão que a gente lançou aqui na VGS é a marca Blue, a Logitech comprou a marca Blue, que é a marca top de microfones, então tem o super famoso, que é o Blue, o Yeti, e ele é para podcast, streamer, até música, e é um produto excepcional para fazer um estúdio em casa, tira ruído, barulho, eco, você pode dividir ele, e está eu e você, metade para mim, metade para você, e assim, tem uma série de características, que a gente está lançando aqui na feira também. Assim, aqui no qual tem novidade, tem diversos lançamentos, queria convidar todo mundo para conhecer aqui nosso estante. Na parte de influencers, de acesso a pessoas online que estão divulgando a sua marca, os embaixadores, quem são os embaixadores, os influencers ligados à Logitech? Então, esse é um trabalho muito legal que a gente faz, a gente patrocina o INTZ, na verdade tem mais de 40 times no mundo inteiro que a gente patrocina, o que é legal é que esses times, os laboratórios da Logitech ficam na Suíça, e o que a gente pega, os melhores jogadores desses times, leva para a Suíça, e junto eles desenvolvem os produtos. Tanto que agora a gente está lançando uma linha Pro, que é desenvolvida dos melhores atletas, junto com os engenheiros. E de influenciadores a gente tem o Stereo Online, temos a Camilota XP, temos o Zero, então tem muita gente legal que divulgando e ajudando a mostrar um pouco dos nossos produtos. A Logitech também, como você falou, já apoia times de esporte. Vocês estão buscando mais influencers, buscando mais times no Brasil para fazer esse trabalho? Bom, a gente agora acabou de fechar com o Santos, acabou de ser anunciado com o Santos, equipe de League of Legends, e para a gente é muito importante, quanto mais a gente jogar com o nosso produto, ter essa experiência, tanto influencers quanto os times, sempre é muito bem-vindo. A gente está sempre buscando novas oportunidades. Jair, me diga uma coisa, quais são os lançamentos futuros, caso você tenha alguma coisa já podendo anunciar para a gente, e os planos futuros da Logitech no Brasil? Olha, o que a gente tenta sempre é trazer os produtos muito rápido para o mercado brasileiro. Então, tem um lançamento nos Estados Unidos e na Europa, é só uma questão de certificar, e a gente já está lançando para o público. O público brasileiro é apaixonado, ele merece ter o mais rápido possível, então a gente faz tanto na parte de agilidade, como na parte do preço, a gente tem preços super competitivos, aqui no Brasil ainda divide em 10, 12 parcelas, então vale muito a pena comprar aqui, como trazer produtos. Infelizmente, eu não posso te adiantar, mas vem muita coisa legal, vem muita novidade bem bacana, e acho que vale a pena ficar ao par das redes sociais da Logitech para acompanhar os lançamentos. Tem mais alguma coisa que você queira deixar para a galera? e aonde a gente encontra produto Logitech? Então, a Logitech tem a logitechstore.com.br, mas a gente está presente nos maiores varejistas do Brasil, tanto online como loja física, e eu queria convidar para quem quiser conhecer um pouquinho dos melhores produtos, acho que o que a gente sempre convida é para experimentar o produto. O produto da Logitech, uma coisa é a gente falar que é bom, outra coisa é o público, o consumidor testar, e a gente tem certeza que quando ele testa, ele acaba se apaixonando. Então, por isso que aqui na feira a gente fez um espaço enorme para as pessoas se divertirem. Nada game, nada mais é do que uma diversão. Então, eu acho que essa experimentação, ter um bom acessório, acaba sendo a diferença entre morrer e viver dentro do jogo. E é isso que a gente pensa, de dar a melhor diversão possível para os nossos consumidores. Gostaria de agradecer muito você por ter nos recebido, por ter mostrado toda essa parte da linha. Não vou te agradecer por ter torcido esse fone na minha frente, com a minha IPA e todo. Eu acho horrível fazer isso, mas, em todo caso, é um senhor fone, como você mostrou, agradeço a participação, o tempo e o espaço para você. Agradeço de novo vocês a visita, e estamos 100% para atender da melhor forma possível os amantes dos gamers. Ok, obrigado, galera. Sargento Hacker, 967 BGS 2019.